Me ajuda, Du, vamo lá Três vezes, o Du com o negócio na mão Aqui ó, aqui ó Eu te falei dois ovos Que é a minha de leite Você não falou não Cadê o ovo aqui? Bota um vídeo aí que você vai ver que eu falei Esqueceu o ovo, dois ovos, tá na tua mão Esqueceu o ovo E agora? O Eduardo esqueceu o ovo Eu? Só Deus sabe que vai sair Eu vou voltar o vídeo Que eu falei Vamos torcer pra dar certo Porque ó, você já viu pão sem ovo? Eu não É horrível É ruim? Não, não sei Cadê o pão? Já tá no forno? Já tá crescendo Não, tá crescendo A hora que isso aqui subir, ó Ele já tá no ponto certo É sério? Agora, não sei se sobe isso aqui sem ovo, né? Isso foi um erro, filha Isso não é erro Nós chamamos falhas e ajudantes O Eduardo errou O Guilherme errou É isso aí E você também, vai Ai, meu Deus do céu Não tem problema que tá sem ovo? Não tem Só que a receita A receita da Jenny Era com ovo Já Jenny Já ficou sem a receita É isso aí Obrigado.